Bom, seguindo aí, a gente tem movimentação e transporte de materiais e pessoas. A gente já entra aqui na classe dos elevadores. Elevadores, a gente tem tanto elevador para carga de material, para carga de pessoas, e que pode carregar os dois, as duas, pessoa e carga. Mas não ao mesmo tempo. Então, vamos lá, o que a norma fala? Então, disposição do item de instalação, montagem e desmontagem, operação, teste, manutenção e reparos em elevadores. Então, a NR18, ela é bem detalhista nesse ponto. Alguns pontos a gente vai passar direto, porque ela é bem detalhada, ela é muito criteriosa com elevadores. Em vários pontos, o elevador é um dos pontos que ela tem critérios bem rigorosos, até para abertura de porta, fechamento, sistemas de segurança. Para um elevador, ele precisa ser seguro. Não posso estar o elevador ali e aquele elevador cair comigo. Então, tem um acidente grave. Então, é proibido a utilização de elevadores tracionados, com cabo único, e aqueles adaptados com mais de um cabo, nas movimentações e transporte vertical de materiais e pessoas, que não atendam as normas técnicas nacionais vigentes. Então, toda empresa, fabricante, locadora ou prestadora de serviço de instalação, montagem, desmontagem e manutenção, seja do equipamento em seu conjunto ou parte dele, deve ser registrada no respectivo conselho de classe e está sob responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Então, a empresa, ela tem a responsabilidade dela, o fabricante que vai dar as linhas de montagem dela. Então, eles devem ser dimensionados por profissional legalmente habilitado, atender normas nacionais vigentes. O serviço de instalação deve ser executado também por profissional capacitado, com anuência formal da empresa, sob responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Então, chama aí para as responsabilidades dos profissionais especialistas na área. Ah, é o civil? Não, isso aí vai ser o engenheiro mecânico que vai dar esse laudo do elevador. Ele, para civil, ele é um equipamento que vai ser colocado ali e que tem que estar atendendo todas as normas. Quem vai ser responsável por aquele elevador vai ser o engenheiro mecânico, né? O pessoal da área de mecânica. São atribuições do operador. Então, eu preciso de ter um operador de elevador. Então, tem um profissional exclusivamente para isso. Então, ele tem que manter ali esse posto de trabalho, né? A cabine do elevador limpo e organizado. Organizar a carga de material no interior da cabine. Então, ele fica responsável em selecionar, colocar isso bem organizado nessa cabine. Comunicar e registrar ao técnico responsável pela obra. Qualquer anomalia no equipamento. Então, o freio está meio esquisito. Essa porta não está fechando bem. Ele tem que chegar e ligar para o responsável técnico. Olha, está... A gente tem um problema aqui. Então, essa é a responsabilidade dele. E em todo serviço de manutenção, ele tem que estar ciente do que está ocorrendo com aquele equipamento. Ele vira que meio que o dono, né? O grande organizador desse equipamento. Toda empresa, usuária de equipamento, de movimentação, transporte, né? Deve possuir os seguintes documentos disponíveis no canteiro de obra. Um programa de manutenção preventiva. O termo de entrega técnica. O laudo de teste dos freios. Registro de operador. Laudo de ensaio não destrutivo no motor do eixo, né? Na parte mecânica ali do elevador. Manual de orientação do fabricante. Tem que estar dentro do canteiro de obra. Registro da atividade de manutenção. Conforme a NR12. Laudo de aterramento elaborado para o profissional legalmente habilitado. Aí eu já vou puxar para quem? Quem que faz o aterramento? É o engenheiro eletricista. É da engenharia elétrica. Então, a obra é uma atividade multidisciplinar. Não é um engenheiro civil que vai fazer a obra toda. A gente precisa de vários profissionais. De várias áreas. Para essa obra estar em perfeita condição. É proibido nos elevadores. O transporte de pessoas juntamente com o material. Que eu falei lá atrás. Então, pessoas e materiais. Não. Então, exceto quando o operador e o responsável do material a ser transportado. Então, o operador tem que entrar junto com o material. Desde que isolado da carga. Por uma barreira física. Com altura mínima de 1,80m. Então, tipo criar uma caiolinha ali. Só para ele. Porque sob pena de, dependendo do material, ele tombar. E acabar esmagando ali, de alguma forma, o operador. O elevador de materiais. Deve dispor de, no mínimo, cabine. Com porta. Não é sair o elevador de um ambiente. Pode ser, ele está fechado. Ele tem que estar fechado. O orímetro para ver o quanto que ele está trabalhando. Até para isso fazer parte das manutenções. Iluminação e ventilação natural ou artificial. Durante o uso. Indicação do número máximo de passageiros. E o número máximo equivalente em quilogramas. Botão em cada pavimento. Afim de garantir a comunicação. Através do painel interno de controle. Então, aquele botão para poder chamar. Vou apertar o botão. E vai vir o elevador. Que a gente tem, normalmente, em elevadores. Eles têm que ter, no mínimo, elevador de materiais. Ou pessoas devem dispor de, no mínimo, seguintes itens de segurança. É, intertravamento das proteções com sistema elétrico. Através do dispositivo de intertravamento com duplo canal. E ruptura positiva. Monitorado por interface de segurança. Que impeça a movimentação da cabine. Quando? A porta de acesso não estiver devidamente fechada. A rampa de acesso à cabine não estiver devidamente recolhida no elevador de cremalheira. O elevador de cremalheira é um que tem um eixo. A cremalheira não tem portão eletrônico. Ele funciona e vai puxando uma engrenagem. E aí, eu tenho uma cremalheira ali que vai puxando. Então, vamos imaginar que o portão eletrônico está na horizontal. Vou trazer isso, aumentar de tamanho e botar um elevador ali no lugar do portão. Basicamente, essa é a logística do negócio do elevador de cremalheira. Porta da cancela de qualquer um dos pavimentos. Ou do recinto de proteção da base estiver aberta. Então, eu vou ter que ter esse intertravamento desse sistema. Dispositivo eletromecânico de emergência. Que impeça a queda livre da cabine. Forma segura de como frear. Alerta de quando o elevador começar a ultrapassar as velocidades descidas normais. E aí, vai interromper, se eu tiver essa velocidade muito alta, ele vai ter um dispositivo que ele vai desarmar e vai começar a diminuir a velocidade dele. Então, são equipamentos de segurança para esse elevador ser um local seguro para a gente andar. Dispositivo de intertravamento com canal duplo, ruptura positiva. Outro sistema com a mesma categoria. E aí, dispositivo mecânico que impeça a cabine de se desprender acidentalmente da torre do elevador. Elevador, amortecedores de impacto de velocidade nominal da base. Sistema que possibilite o bloqueio do seu dispositivo. Sistema de freagem automática. Sistema que impeça a movimentação de equipamentos quando a carga ultrapassar a carga máxima permitida. Então, o elevador, se eu tiver com muito peso nele, eu vou ter um equipamento ali que vai identificar esse muito peso, tipo, eu não saio daqui. Um sistema de segurança dele para ele não trafegar com um peso acima do limite dele. Movimentação de pessoas. Aí, está vendo que a norma, ela separa. Olha, vou falar agora. Então, tudo que aquilo ali eu preciso ter de segurança, mais isso que é para que eu vou estar carregando pessoas. O transporte de passageiro no elevador deve ter prioridade sobre o de cargas. Então, na construção com altura igual ou superior a 24 metros, é obrigatória a instalação de pelo menos um elevador de passageiro, devendo seu percurso alcançar toda a extensão vertical da obra. Então, a partir de quantos metros eu preciso ter elevador? É obrigatório. Então, está aqui, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24. Então, a partir de 8 andares, é obrigatório ter elevador. Ok? Aí, esse elevador de passageiro, aqui ele fala, em toda a extensão vertical da obra, até o subsolo. Ele abre um parênteses aqui e fala que o elevador de passageiro deve ser instalado no máximo a partir de 15 metros. Porque, às vezes, tem situações que eu não consigo instalar naqueles primeiros metros. Então, aí, a norma tolera que seja instalado a partir do 15º metro, para cima. Mas, se vê que é uma abertura dentro de uma regra geral. É o item 18.11.21, o outro 18.11.21.1. Então, ele entra dentro do 18.11.21. Nos elevadores do tipo de cremaleira, a altura é livre para trabalho após amarração da última laje concretada. Ao último pavimento, será determinada pelo fabricante. Em função do tipo de torre e seus acessórios de amarração. 18.11.23, nos elevadores do tipo de cremaleira, o último elemento da torre do elevador deve ser montado com a régua invertida, ou sem a cremaleira. De modo a evitar o tracionamento da cabine, movimento de materiais. Então, imagina só, imagina o portão eletrônico, o que acontece com ele? Na hora que você começa a abrir, ele vai abrindo, vai abrindo. Se ele não tiver um limitador ali, não tiver uma barreira para ele bater, no caso do sistema dele de parada normal, ele vai seguir, vai descarrilhar, vai embora, vai cair lá na frente, se ele tiver essa abertura. A mesma coisa do elevador, preciso botar algum elemento que vai me dar essa parada nele de, olha, daqui você não passa, é um limitador. Eu não posso deixar a cremaleira liberada o tempo todo. Na movimentação de materiais por meio de elevador é proibido transporte de materiais com dimensões maiores do que a cabine do elevador. Eu vou pegar uma peça de madeira, uma peça de madeira de 6 metros, não cabe ali dentro, fica para o lado de fora. Não pode. A cabine, ela tem que ser toda fechada. Ela tem, a cabine de elevador normalmente tem aquelas telas em volta dela, aquelas telas do tipo mais grossas, né? Mas com abertura ali de uma tela até de viveiro. Exatamente para não ter esse material passando fora dessa cabine. Transportar materiais do lado externo da cabine, exceto nas operações de montagem e desmontagem do elevador. Transportar material a granel sem acondicionamento apropriado. Adaptar a instalação de qualquer equipamento ou dispositivo para espiçamento de material na parte externa do... Então, aquela famosa gambiarra, vou dar um jeito de levantar esse negócio e pular pelo lado de fora do elevador. Isso não pode. Ah, vou botar areia aqui dentro. Também não pode. Então, tem algumas coisas que você não pode fazer com o elevador. Saímos do elevador, já chegando em cima da obra, vou trabalhar pelo lado de fora da obra. Então, os andames e plataformas de trabalho. Então, os andames devem seguir seguintes requisitos. Então, aqui a gente já começa a vir fechando a NR18. Ela fecha com andames. Ser projetado por profissionais legalmente habilitados, de acordo com normas técnicas vigentes. Ser fabricado por empresas regularmente escritas. Ser acompanhado de manual de instrução em língua portuguesa. Possuir sistema de proteção contra a queda em todo o seu perímetro. Então, sistema de proteção contra a queda. Se eu estou pensando aqui em cima, eu já penso aqui no rodapé e guarda-corpo em volta dele. Então, com exceção do lado da face de trabalho. Então, o lado da face de trabalho, onde eu vou realizar minha atividade, ela não vai estar com um guarda-corpo ali. Ela é 18.9.4.1. Se a gente for lá atrás, a gente vai estar falando do guarda-corpo da obra. Possuir sistema de acesso de andame ao posto de trabalho, de maneira segura, quando superior a 40 centímetros de altura. Então, eu tenho que ter maneira segura para subir nesse andame, né? A montagem de andames deve ser executada conforme o projeto profissional legalmente habilitado. Então, a gente vai sempre falando disso. No caso de andame simples, simplesmente apoiado, construindo de torre única, que eu estou aqui nessa imagem aqui, fica dispensado o projeto de montagem, devendo, nesse caso, ser montado de acordo com o manual de instrução. Quando a utilização de andame simples, apoiado com interligação de pisos de trabalho, independente da altura, deve ser elaborado o projeto de montagem profissional legalmente habilitado. Pensa no andame, aquele que está um do lado do outro, né? E eu vou fazendo interligação de pisos entre ele para o trabalhador executar toda a fachada. Então, eu tenho que ter um projeto ali, qual o espaçamento, quanto que material que eu vou colocar ali para me dar essa rigidez, como vai ser o guarda-corpo naquela posição. Então, são coisas que têm que ser bem detalhadas. A torre de andame, quando não estalhada, não fixada a estrutura, estalhada ou não fixada a estrutura, não pode exceder a uma altura de quatro vezes a menor dimensão da base de apoio. Então, se eu pensar aqui, que eu vou ter aqui um metro e cinquenta, então, se eu tenho um metro e cinquenta aqui na minha base, a minha altura não pode passar de seis metros. Então, porque a minha base é muito fina, para ele é muito alta, qualquer balancinho embaixo, alteração embaixo, é algo muito grande. Então, eu vou tendo que aumentar essa base para quanto maior for o meu andame. E aí, tem uma hora que eu não posso mais usar esse tipo de andame de tipo torre, porque fica inviável utilizar esse quatro vezes o tamanho dele. Vai ficando muito grande e não consigo colocar ali. Aí, eu vou botar os andames fachadeiros, externos, o que vier pela frente. Os andames devem possuir registro formal, liberação de uso, assinada, tem que ter uma análise preliminar ali, de segurança. Superfície de trabalho do andame deve ser resistente, ter forração completa, antiderrapante, nivelada e possuir travamento que permite o seu deslocamento no encaixe. Olha, esses aqui são os travamentos. Então, de metros em metros aqui, de acordo com o projeto, eu vou ter que botar um travamento, para ele não dobrar, para ele não ficar dobrado. Por trabalhadores, capacidade que recebam treinamento específico para cada tipo de andame utilizado. Bem, com o uso do sistema de proteção contra a queda aqui, o SPI-Q. Com ferramenta de amarração, que impeça a sua queda acidental. Com isolamento e sinalização da área. O andame tubular deve possuir montantes e painéis fixados com travamento contra desencaixe acidental. Em relação ao andame de plataforma, é proibido utilizar andame constituído de estrutura de madeira. Então, aqueles andames de madeira que o cara... Aquilo não pode. A gente vê muito. Vê muito isso em obra irregular. Andame de madeira não pode. Só pode quando a impossibilidade técnica de utilização de andames metálicos. Só que a gente tem tanta opção de andames metálicos, que eu posso te afirmar que eu não consigo ter situações que eu não possa instalar ali o de metálico. Vou sempre instalar o de metálico, não vou instalar o de madeira. Retirar ou nular qualquer dispositivo de segurança do andame. Utilizar escadas e outros meios sobre o piso de trabalho no andame para atingir lugares mais altos. Então, eu vou pegar aqui... Ah, então eu vou botar uma escada daqui do piso desse andame para cima. Não posso. Então, eu vou botar mais peças de andames e vou subir mais. Uma escada aqui em cima para eu alcançar outro descartado. Não posso fazer. O ponto de instalação de qualquer andame de plataforma de trabalho. Então, agora a gente... O ponto de instalação de qualquer aparelho de SAR materiais no andame deve ser escolhido de modo a não comprometer a sua estabilidade. Imagina, o andame está ali para suportar pessoas, poucos materiais. E aí, de repente, eu coloco ali para subir alguma coisa muito pesada. Na hora que ele vai começar o guinche funcionar, ele vai começar a arrebentar, porque ele não suporta. Então, isso eu tenho que ter muito cuidado com isso. Manutenção do andame deve ser feita para o trabalhador capacitado. Proibido trabalhar em plataforma de trabalho sobre cavaletes que possuem altura superior a 1,5m. Então, aqueles cavaletes, principalmente para... Usa muito para colocar gesso. Então, você bota um cavalete de um lado e do outro e bota madeira em cima. Então, não posso... Acima de 1,5m, eu não posso usar essa técnica. E nem posso ter a largura muito pequena, inferior a 90cm. Nas edificações com altura igual ou superior a 12m, a partir do nível térreo, deve ser instalado dispositivo destinado a ancoragem e equipamentos de cabo. Então, eu vou ter que ter ali uma... Que a gente chama de linha de vida, que é um cabo em volta fixado lá em cima. Para quê? Eu, como trabalhador, vou pegar o meu... Como é que chama? Meu cinto de segurança e vou fixar naquilo ali, vou começar a subir, faço o que eu tenho que fazer e eu estou protegido. Ah, o andame caiu, vou ficar preso na minha linha de vida. Não vou estar preso ao andame. Os pontos de ancoragem e equipamentos de cabo de segurança devem ser independentes, com exceção das edificações que possuem projetos específicos para instalação do equipamento, definitivos para limpeza, manutenção e restauração de fachada. Então, o que é importante, na hora que eu estou desenvolvendo um projeto estrutural, quando eu estou fazendo a concepção do meu projeto arquitetônico, olha que eu estou indo lá na fase de projeto. Eu já tenho que ficar pensando aonde vai estar fixado o meu andame no futuro. E aí eu posso garantir para vocês que até bem pouco tempo não tinha edificação que tinha pensado nisso. Imagina, como eu vou fixar isso? Quais são esses pontos de ancoragem para fixar esses cabos, para fixar esses andames, que seja uma reforma, sim, de fazer uma pintura na parte externa de um edifício? Hoje a gente já encontra os edifícios novos, um pouco mais preocupados com isso e com esses pontos de fixação já previamente definidos. Os dispositivos de ancoragem devem ter, estar dispostos de modo a atender o perímetro da edificação, que eu vou botar em toda a edificação, suportar a carga de trabalho de no mínimo 1.500 kgf, constar no projeto estrutural da edificação, que eu falei agora, ser constituído de material resistente a intempéries, como aço inoxidável, ou material de outro caráter, não vou adiantar, eu vou botar aço ali. Eu vou, ah, estou fazendo aqui na orla de Vila Velha, ou a orla de Vitória. Se eu botar ali um aço, ah, vou botar um pedaço de vergalha, um fincado aqui, sobrando aqui. Só vou trazer problema. Ele vai começar um processo de corrosão, vai levar esse processo de corrosão para dentro da estrutura, e a gente já está falando de patologia das construções. É um outro tópico da engenharia, a gente está indo à segurança bem, mas que pode provocar. Então, por isso que a norma coloca, o material que você vai usar aqui tem que ser um aço inoxidável, algum material que ele não vai ter um processo de corrosão ao longo do tempo. Ensaio de comprovação da carga no dispositivo de ancoragem deve atender o disposto das normas técnicas nacionais vigentes. A ancoragem deve apresentar na sua estrutura, em carácter indelível e bem visível... Ué, gente, cadê? Não está aqui. Deixa eu pegar direto a norma. Não salvou por alguma forma aqui. Deixa eu pegar direto da norma aqui. Vou pegar o PDF aqui que fica mais fácil. Vamos ver o item que estava aqui. 18.12.3.3. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. a ancoragem deve se apresentar na sua estrutura encarar caractere indelível aquelas diferenças de nível que a gente coloca deixa eu fechar aqui, cabe um monte de coisa bem visível o nome do fabricante modelo, número de fabricação material reconstituído indicação de carga número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente é importante, ou peso máximo a força máxima aplicável ali um pictograma indicando que o usuário deve ler as informações fornecidas pelos fabricantes bom, aqui agora a norma a gente começa a falar sobre andame simplesmente apoiado ele deve ser apoiado em sapata sobre base rígida nivelada ah, quando eu tiver ali é uma um passeio ou alguma coisa o andame está numa perna aqui e na outra eu vou ter que nivelar isso de alguma forma vou ter que nivelar colocando uma plataforma alguma coisa ser fixado quando necessário a estrutura da construção da edificação por meio de amarração né de modo a resistir os esforços que estará sujeito então o acesso ao andame simplesmente apoiado cujo piso de trabalho esteja situado a mais de um metro de altura deve ser feito por meio de escada observando-se ao menos uma das seguintes alternativas então ele fala eu vou subir lá no andame mas eu tenho que estar acima de um metro eu já tenho que estar em escada então fala em escada de mão incorporada aos painéis né com uma largura mínima de 40 centímetros distância uniforme entre os degraus né de 25 centímetros entre 25 e 30 e 30 centímetros então eu preciso de uma escada bem organizada utilizar escada para uso coletivo incorporada interna ou externamente o andame com largura mínima de 60 centímetros corrimão e degrau antiderrapante então será que eu consigo fazer isso? então cada situação vai ter que ser justificada o andame simplesmente apoiado quando montado nas fachadas e educações deve ser externamente revestido por tela de modo a impedir a projeção de queda de material então em volta vai ter que estar tela para nesses materiais aqui o entelamento deve ser feito desde a primeira plataforma até 2 metros até 2 metros até a última a última plataforma é eu posso utilizar o rodízio nele também roldanas né para rodar para carregar então ele deve ser apoiado superfície capazes de resistir esforço solicitante as cargas transmitidas blá 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 né ser utilizado somente sobre superfície horizontal plana que o outro já falava e possuir travas de modo a evitar o deslocamento acidental então nesses 3 aqui que a gente não viu ainda que eu preciso se é um rodízio ali uma roldana se ele vai girar eu tenho que travar quando eu tiver trabalhador lá em cima né eu não posso simplesmente destravar carregar ali com o trabalhador lá em cima isso isso não pode opa até adiantei aqui eu falei que não pode não tinha lido aqui proibido deslocamento de estrutura do andame com trabalhadores sobre os mesmos então não posso ter trabalhador em cima do andame carregando o andame não mudou o tipo de andame agora andame suspensos né então aqueles andames que vai estar exclusivamente ali sobre sobre cordas ou estruturas de aço né apoiadas então o sistema de fixação e sustentação e as estruturas de apoio do andame suspenso deve suportar pelo menos três vezes ao solicitante e ser precedido do projeto elaborado profissionalmente profissional legalmente habilitado então eu tenho que fazer eu tenho que ver qual a capacidade de carga para cada cabo daquele ali que eu vou colocar cabo de aço que eu vou botar para suportar e aí eu vou calcular quantos quanto ele cabe em cada um e aí a minha carga é metade desses três a grosso modo lógico botando o peso de toda a estrutura tudo que vai ser colocado ali e vou vou multiplicar ali por três né é quantos de esses cabos devem suportar sustentação de andame suspenso em platibanda ou beiral de edificação deve ser procedida de laudo de verificação estrutural a estrutura tem que suportar aquele andame né sob responsabilidade profissional legalmente habilitado não basta só eu colocar o andame a estrutura tem que suportar isso norma detalhe é isso proibido a utilização de andame suspenso com enrolamento de cabo no seu corpo então ele vou começar a rodar e o a minha a minha bobina que vai ficar aquele cabo vai estar aqui ela vai ter que estar em outro local e jogando ele só vai ter que estar o cabo ali onde está enrolado vai estar que está em cima é o andame suspenso deve possuir placa de identificação ter garantia de estabilidade durante o período de utilização possuir no mínimo quatro pontos de sustentação dispor de pontos de ancoragem para sistema de proteção contra quedas independente do andame do ponto de ancoragem do andame então é um outro ponto que é aquela linha de vida de ponto de sistema de fixação sustentação estrutura de apoio procedidos de projeto elaborado ou legalmente habilitado ter largura útil da plataforma de trabalho de 65 centímetros tem mais placa de identificação nele sistema de contrapeso como utilizado como forma de fixação na estrutura e sustentação do andame suspenso então às vezes eu tenho aqui o andame eu jogo para dentro da estrutura uma parte ele não vai estar fixado por cabo mas eu tenho que botar ali fazer uma conta da diferença de peso então eu tenho que botar um peso aqui conseguir dizer que essa essa viga vamos chamar de viga que sustente ele vai suportar esse esse balanço né e aí eu vou botar um peso de um lado e vou calcular todo esse andame aqui para o outro lado possuir contraventamentos que impeçam seu deslocamento horizontal né imagina quanto mais alta a edificação mais mais vento ela vai estar submetida então dias de muito vento ela tem que estar travada aqui e na verdade dias de muito vento esse trabalho até paralisado não pode ser feito sistema de suspensão do andame deve ser feito por cabo de aço garantir o seu nivelamento ser verificado diariamente pelos usuários pelo responsável da obra o que acontece com cabo de aço o cabo de aço ele é feito de várias linhas de aço né e a partir do momento que eu estou começando a desgastar essa linha de aço aqui ela vai diminuindo a seção dela então ela vai quebrando né um ponto e outro ela vai reduzindo então cada linhazinha de aço que eu tiro ali que ela solta né que ela quebra eu vou reduzindo ainda mais essa resistência os usuários os usuários e os responsáveis pela verificação devem receber treinamento e os procedimentos para a rotina de verificação diária né diariamente eu tenho que verificar esse esse aço ali né dessa estrutura de aço que a gente está falando em relação ao andamento de suspensos é proibido utilizar trechos em balanço e interligar suas estruturas e utilizar para transporte de pessoas ou material que não estejam vinculados ao serviço de execução ah eu vou transportar essa pessoa daqui pro último andar ali meio que como um um elevador né não pode é os guinchos de cabo passante para acionamento manual devem ter dispositivos que impeçam retrocesso do sistema de movimentação e ser acionado por manivela ou outro dispositivo na descida e na subida do andame é esse andame ele também tem que ser acionamento manual deve subir de piso do trabalho para um comprimento máximo de 8 metros e quando utilizar apenas um guincho de sustentação por amarração obrigatório o uso de um cabo de segurança adicional é o que que às vezes acontece também tinha uns andames que ele era manivela de um lado e do outro e aí você vai abaixando aqui se não tiver uma organização dos operadores o que que vai acontecer com o andame esse daqui que tá operando aqui do lado direito ele vai reduzir mais vai descer mais e o que tá do lado esquerdo não vai prestar atenção vai ficar mais alto aí o andame fica é fica empenado ali então tem tem que ter mecanismos de que não que impeçam isso é aí o que mais utilizado é o andame suspenso motorizado eu vou apertar um botão ele vai subir e vai descer então ele deve ter cabo de alimentação com duplo isolamento plugues de tomadas blindadas limite de fim de curso dispositivo que impeça sua movimentação quando sua inclinação essa tal inclinação né que eu falei agora é for superior a 15 graus então que é bem alto até né dispositivo mecânico de emergência é esses são quando quando ele ele é motorizado eu tenho que ter esses esses cuidados aqui plataforma de trabalho de crema cremalheira então eu tenho andame tipo cremalheira e essa aqui é a plataforma de trabalho tipo cremalheira deve dispor de cabo de alimentação com duplo isolamento plugues limites elétricos freio freio automático botoeira de comando dispositivo eletrônico mecânico de emergência capacidade de carga mínima do piso de trabalho botão de parada de emergência sinalização sonora automática na movimentação do equipamento dispositivo de segurança que garanta o nivelamento do equipamento dispositivo eletrônico que impeça a movimentação então isso aí são algumas coisas que a gente tem que ter ancoragem obrigatória a partir de nove metros de altura também essa essa cremalheira ali né a operação da plataforma de cremalheira deve ser realizada por trabalhadores capacitados está protegido aqui do sistema independente de proteção né da de quedas ter a área de trabalho sobre o equipamento sinalizado com acesso controlado ser realizado no percurso vertical sem interferência no seu deslocamento então ele ele tem que estar livre né na hora que que passa não é permitido transporte de pessoas e material não vinculado ao serviço em execução na própria plataforma cremalheira ainda mesmo a coisa dos outros andame não é transporte de pessoas andame não é elevador então isso a gente tem que ter guardado no caso de utilização de plataforma de chassi móvel esse deve ficar devidamente nivelado patrulado ou travado no início da montagem das torres verticais de sustentação da plataforma permanecendo dessa forma durante todo o uso da desmontagem né plataforma elevatória de trabalho é segura os requisitos então toda vez que eu vou escolher qual cada uma tem uma função dentro da da obra cada obra vai ter uma característica que eu vou ter um equipamento desse pra pra colocar lá vocês estão percebendo que a norma ela coloca vem fixando de um a um e colocando as particularidades que cada tipo tem né então é cada cada plataforma dessa ou cada andame cada elevador ele vem falando dessas características que eles que eles têm qual o sistema que ele que ele vai ter ali né então não vou ficar também falando de ponto a ponto que não é o que a gente precisa não vou guardar isso né vou estar falando aqui de forma geral então essa plataforma elevatória de trabalho ó mesma coisa da inspeção periódica é os dispositivos de segurança alça de apoio interna sistema de proteção horímetro muito similar ao que a gente já vem falando a manutenção pessoas capacitada tem um operador previamente capacitado antes do uso diário no início de cada turno deve ser realizada a inspeção visual e teste funcional dessa plataforma verificando o perfeito ajuste o funcionamento de controle de operação de emergência dispositivo de segurança do equipamento dispositivo de proteção individual sistema de ar hidráulico de combustível painéis cabos e chicotes elétricos pneus e rodas placas sinais de aviso e de controle estabilizadores e demais itens pelos fabricantes aí vedado uso de prancha uso dispositivo que evite atingir maior altura é que a gente já está começando a ser redundante né utilização como guindaste para içar alguma coisa né realização de qualquer trabalho sobre condições climáticas que expõe trabalhadores a risco para todas elas a gente pode dizer isso operação de equipamentos situações que contrariam as especificações do fabricante quanto a velocidade do ar inclinação da plataforma em relação ao solo e a proximidade da rede elétrica transporte trabalhadores e materiais não relacionados aos serviços em execução antes e durante movimentação o operador deve manter visão clara do caminho a ser percorrido distância segura de obstáculos depressões rampas e outros fatores de risco distâncias mínimas de obstáculos aéreos né de alguma coisa que impeça essa movimentação dela vou ver aqui não deve ser operada quando posicionada sob caminhões trailers carros veículos flutuantes estrada de ferro andames outros veículos vias e equipamentos similares a menos tem sido projetada para esse fim existe algumas algumas plataformas dessas que estão dentro de um de veículos né então ele está projetado para isso ele tem a própria cremalheira dele ali que vai passar essa a gente vê muito isso em shopping que grandes supermercados ou grandes galpões utilizam muito essa plataforma falamos também das cadeiras suspensas que é o famoso balancinho né a gente chama de balancinho são as cadeiras suspensas não teve jeito não consigo botar andame de jeito nenhum aí sim é permitido a utilização de cadeira suspensa perceba o seguinte a minha primeira opção não pode ser cadeira suspensa ela é de extremo risco para o trabalhador imagina que o trabalhador está na fachada em cima de um banquinho pendurado por uma corda né então é uma situação de muito risco para o trabalhador então posso usar pode quando não tiver outro jeito é isso que a que a norma coloca deve-se apresentar sua estrutura e caracteres indelível então não pode ser qualquer madeirinha a gente vê muito isso às vezes qualquer madeira o cara só sentar ele só consegue descer com aquele oito como se fosse técnicas de rapel mas ele precisa ter uma cadeira própria para isso não é nada demais mas ela é um pouco mais segura ter sustentação com meio de cabo de aço ou cabo de fibra sintética de por sistema dotado dispositivo de subida e descida com dupla trava de segurança de por sistema dotado com dispositivo de descida com dupla trava de segurança dispor de cinto de segurança para fixar o trabalhador na cadeira então ele é um conjunto único ali nesse caso cadeira suspensa deve atender os requisitos de métodos de ensaio marcação manual de instruções em embalagem de acordo com normas técnicas vigentes o trabalhador quando quando da utilização da cadeira suspensa deve dispor de ponto de ancoragem independente da cadeira então na cadeira ele tem que estar preso no cinto e tal e aí ele tem que ter ainda uma linha de vida do lado dele para ele pendurar o cinto de segurança dele um outro sistema de amarração quando deu tudo errado na cadeira o cinto de segurança vai ter que segurar e aí ele para por aí essas são as recomendações a recomendação básica dele não utiliza enquanto tiver é se eu tiver outra opção ela é a última opção de andantes sinalização de segurança já estamos fechando a norma ela bota alguns anexos no final é que eu não vou também vou mostrar para vocês que tem então o canteiro de obra deve ser sinalizado com o objetivo de identificar os locais de apoio indicar saídas de emergência mas no canteiro de obra sim o canteiro de obra tem que estar todo bem sinalizado né infelizmente esse ano a gente não conseguiu fazer essas as visitas técnicas as obras que é importante às vezes para a gente enxergar a NR18 quando a gente vai para a obra a gente consegue enxergar a NR18 mas a obra ela tem que estar bem sinalizada a saída de segurança dela locais de apoio quando tem algum sinistro aqui é um ponto de encontro advertir quando o risco existente tais como queda de materiais e pessoas choque elétrico alerta quando a obrigação de obrigatoriedade do uso do EPI símbolos índio de capacete símbolos índio de óculos de segurança sempre alertando o trabalhador a todo momento que é obrigatório o uso do EPI identificar o isolamento de movimentação e transporte de materiais identificar o acesso e circulação de veículos e equipamentos identificar locais com substâncias tóxicas corrosivas inflamáveis expositivos radioativos então tem que indicar tudo isso dentro de uma obra então o canteiro de obra é similar a qualquer atividade industrial o canteiro de obra ele vai ser bem similar a isso é obrigatório o uso de vestimenta de alta visibilidade coletes ou qualquer outro meio no tórax e costas quando o trabalhador se tiver serviço movimentação de veículos de carga então coloca aquele colete que vai se fazer enxergar pelos operadores motoristas a norma fala aqui de uma capacitação capacitação dos trabalhadores da indústria da construção civil de acordo com disposições gerais lá no NR1 cargo horário e periodicidade e conteúdo dos treinamentos deve obedecer o anexo 1 dessa NR então aqui ele vai falando como tem que ser serviço em flutuantes as regras de serviço de flutuantes lembra que lá em fundações a gente falou de flutuantes então ele vem aqui detalha como tem que ser o trabalho em flutuantes não vou não vou ficar parado aqui não e aí fecha com dispositivos gerais fala das das vestimentas né da construção civil então o trabalhador da construção civil ele tem que receber aí são fornecidas de acordo com a NR24 o levantamento manual semi mecanizado das cargas deve ser executado conforme a NR17 traz a NR17 ergonomia deve ser armazenado os materiais deve ser armazenado estocado de modo não ocasionar acidentes prejudiciais trânsito de pessoas a circulação de materiais o acesso de equipamentos de combate a incêndio não possuir portas de saída de emergência madeira retirada de andames tapumes formas de escoramento a desforma né ela é sempre muito bagunçada deve ser empilhada após retirados e rebatidos os pregos então não posso ter pontas de prego isso tá né arames e fitas de amarração então isso tem que estar muito bem seguro se eu tenho tá pregado aquela madeira tirei vou retirar prego dessa madeira os locais destinados material tóxicos corrosivos inflamáveis devem ser isolados apropriados e sinalizados ter acesso permitido somente pessoa devidamente autorizada e dispor de uma ficha de inspeção de produtos químicos transporte coletivo de trabalhadores em veículos automatores devem observar as normas técnicas vigentes e nacionais então código de trânsito é muito comum de ver antigamente hoje muito menos mas carregar trabalhador da construção civil em caçamba de caminhão caçamba de caminhonete pra botar pra trabalhar isso é vedado transporte coletivo dos trabalhadores deve ser feito com transporte normatizado pelas entidades competentes através de ônibus coisas desse tipo posso botar em caminhão e adequado pra característica do percurso né então ah eu posso ter um caminhão com uma cabine a mais ali pra posso pra carregar uns 3 4 trabalhadores posso mas esse veículo ele tem que estar adaptado pra isso ele tem que atender o código de é é o código de de trânsito o canteiro de obra deve ser dotado de medidas de prevenção de incêndio então tem que ter extintor de incêndio coisas desse tipo tá ah hidrante ainda não mas pelo menos extintores de incêndio espalhados pela obra o local de trabalho deve se pôr de saída com número suficiente de modo que aqueles que se encontram nesse local possam abandoná-lo com rapidez e segurança em caso de emergência é fácil fazer isso né no a própria obra ela já tem as saídas de emergência dela que a gente vai adaptando ali para as nossas realidades cada trabalhador em que andar vai ter vai ter escada vai ter essas saídas bem controladas é essas saídas tem que ser claramente sinalizado por meio de placa sinais luminosos indicando a saída direção de saída nenhuma saída de emergência deve ser fechada a chave ou trancada durante jornada de trabalho isso para nada em local ou local nenhum pode ser feito isso se eu tenho alguma saída de emergência que ela vai estar trancada ela deixa de ser de emergência né então ela não ela não pode ela tem que dar total liberdade para a pessoa que está saindo ela tem que deixar sair ela pode impedir a entrada né uma saída de emergência para a gente lembrar um pouquinho lembrar da escola o o nosso teatro né o nosso teatro a gente consegue sair dele em qualquer momento entrar só se ele estiver aberto né então a gente consegue buscar um pouquinho atrás é uma fechadura para acontecer isso e a gente está falando de obra né às vezes eu não tenho ainda porta corta-fogo com essa fechadura lá mas de qualquer forma eu tenho que estar ela pode ter porta mas ela não tem que estar fechada ah eu vou fechar depois da saída dos trabalhadores o empregador deve informar todos os trabalhadores sobre utilização dos equipamentos de combate a incêndio dispositivos de alarme existentes e procedimentos para abandono dos locais com segurança né do local de trabalho com segurança canteiro de obra deve ser organizado limpo desimpedido notadamente nas vias de circulação passagens e escadarias remoção de entulho sobra de material proibido manter resíduo orgânico acumulado ou exposto em locais inadequados então aquilo que a gente viu resíduo de construção e demolição a gente consegue separar esse resíduo né pegando as legislações do CONAMA então a gente tem que ter ali madeira aqui latas eu tenho que ter papéis eu tenho que separar tem que fazer uma coleta seletiva nessa obra é obrigatória a colocação de tapume com altura de dois metros sempre que se executar as atividades da indústria da construção de forma de pedir acesso às pessoas e serviço opa então isso aqui é um item que no trabalho de vocês vai ter vocês vão fazer o canteiro de obra onde que é o banheiro onde que é o vestiário onde que é o refeitório onde que vai ser central de forma central de e essa obra tem que ser toda o que? fechada com tapume né fechada seja para o tapume ou outro material que ele que impeça a o acesso às pessoas tá é nas atividades da indústria da construção com mais de dois pavimentos a partir do nível meio fio executado no alinhamento logrador deve ser construída galeria sobre o passeio ou outra medida de proteção que garanta a segurança do pedestre então aquelas obras que estão muito ali na calçada muito ali no passeio o que que eu tenho que fazer uma galeria para garantir que aquele passeio as pessoas que estão transitando ali que não tem nada a ver com a obra passe em condições seguras nas atividades da indústria da construção que a necessidade de realização de serviço já foi no cantor de obra deve possuir sistema de comunicação né é permitir a comunicabilidade externa hoje tem celular fácil resolver isso madeira deve ser usada para construção de escadas rampas passarela e sistema de proteção coletiva deve ser de boa qualidade sem nós rachaduras então uma madeira boa que vai dar segurança ela não vai estar rachada eu não vou fazer uma escada vou subir nessa escada ela vai quebrar né basicamente isso em caso de ocorrência fatal é obrigatório as seguintes medidas bom a segurança já não está mais aqui a segurança falhou tem um acidente fatal tem uma morte na obra comunicar de imediato por inscrito ao órgão regional competente em matéria de segurança né que é o a secretaria de inspeção do trabalho é que passará informações ao sindicato da categoria profissional isolar o local diretamente relacionado ao acidente mantendo suas características até a liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional competente em matéria de segurança do trabalho liberação do local pelo órgão regional competente em matéria de segurança do trabalho né será concedida em até 72 horas contado o protocolo recebimento dessa comunicação é então todo qualquer acidente ele tem que ter esse qualquer acidente não desculpa esse acidente fatal ele tem que ter esse esse trâmite aqui de exposições transitórias né o programa o PCM o programa de condições de meio ambiente da construção PCMAT existente antes da entrada vigente dessa norma ter a validade no que se refere a container é tubulações de pressão hiperbárica é e aí já não não é mais o nosso objetivo a gente não precisa saber o que que estava antes que que vai vai ser agora qual é a capacidade aqui a carga horária da capacitação né básico de segurança do trabalho quatro horas operador de grua são 80 horas e 40 horas prática né treinamento periódico a critério do empregador o básico de segurança de quatro horas toda vez que funcionário for entrar na obra tem que ter esse treinamento básico né é a cada dois anos operador de guindaste tem aqui o tempo dele operador de segmento de guindar sinaleiro então eu tenho tempo de capacitação de cada trabalhador aqui e aí tem mais tem mais atividades aqui é tem os conteúdos programáticos cabem nós olhando fala do cabo de aço de fibra sintética então como como é que tem que ser essas fibras e tem um glossário aqui no final para a gente entender o que 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 é o que que é ancoragem a ponto elemento fixação instalado na edificação outra estrutura para sustentação de equipamento de trabalho ou EPI é quer ver que tem uma aqui que a desprotenção a gente falou né operação de alívio de tensão dos cabos fiz utilizado no concreto protendido bom tem tem vários aqui todos os termos que a gente falou né em ordem alfabética aqui e a gente termina a nossa NR18 alguma dúvida só não vale falar já se não entendi nada desde lá do início da primeiro item aí eu vou brigar com vocês bom já que a gente não tem dúvida e aí eu vou brigar